Cerca de R$ 1,3 milhão serão repassados pela Defesa Civil para o município de Santos, em São Paulo. A cidade foi vítima de chuvas intensas e vai usar o recurso para reconstruir a proteção de uma encosta na Avenida Nossa Senhora do Monte Serrá. A portaria que autoriza o repasse foi publicada na edição desta quinta-feira, dia 27, do Diário Oficial da União, Para solicitar os recursos federais destinados a ações de defesa civil, os estados e municípios afetados por desastres naturais devem ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em seguida, o reconhecimento federal deve ser solicitado ao Ministério do Desenvolvimento Regional por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após a publicação do reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade no Diário Oficial da União, o estado ou município pode solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília